As 24 bicicletas foram colocadas uma ao lado da outra no calçadão em frente à Associação Comercial. Os ganhadores da promoção do comércio Semana da Criança tiveram a oportunidade de escolher o modelo e a cor de sua preferência. Depois, eles foram sendo chamados um a um para ficar ao lado da bicicleta preferida, tendo a possibilidade de trocar, se for o caso. Crianças e adultos foram os contemplados da promoção neste mês de outubro, a penúltima do ano. João Pedro, de apenas 11 anos, que já tem uma bicicleta, ficou feliz em ganhar essa, novinha. Foi, para agora, para o Dia das Crianças, foi um dos melhores presentes, para o Dia das Crianças, essa agora. E o que você vai fazer com a outra bicicleta? Vou deixar para a minha mãe e para o meu pai, a outra. Essa aqui você não abre mão, vai ficar com você mesmo? Não, é, vou ficar com ela, melhor. Bicicleta nova, gostou da cor? Aham, melhor ela, pneu é melhor. Bem melhor essa. Diretores da Associação Comercial e representantes das lojas que premiaram seus consumidores, fizeram a entrega dos prêmios. Rosângela ganhou uma viagem para Porto Seguro, na promoção Semana do Freguês. Quem é que vai com você? Meu esposo. Já conhece Porto Seguro? Não, não conheço. Primeira vez que estou indo para lá. E qual que é a expectativa? Boa, uma semana de férias, de descanso, ficar na praia, no hotel, então foi um grande prêmio. Tinha vontade de conhecer Porto Seguro? Com certeza, todo mundo gostaria de ir para lá, ainda mais que é um ponto turístico, praia, então fiquei muito feliz com o prêmio. Ao longo do ano, foram várias promoções realizadas pela CIB, que agora se prepara para a campanha de Natal. Nós juntamos três promoções, você lembrou bem, a Semana do Freguês, o Dia da Criança e o Feirão. Numa tacada só, nós viemos com três eventos. E como eu estava dizendo, esse é o penúltimo, agora só vamos aguardar o evento do Natal, que está próximo aí. E aquela expectativa do consumidor, porque Barredos é uma das cidades, Maia, que eu conheço, eu sou a única do Estado de São Paulo que faz tanta premiação para o consumidor. E isso o empresário gosta, porque movimentando o comércio, o consumidor está aí presente. Convoco todos os consumidores para que o Natal seja um Natal, a economia já está se recuperando, seja um Natal bem melhor do que estavam previmos lá no meio do ano. A economia já está querendo se recuperar mais ou menos, mas vamos torcer que nós tenhamos aí uns 5, 6% a mais do Natal do ano passado.